Fala Reinante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do filme Invencível e vai tirar também uma forte lição sobre resiliência. Esse drama cinematográfico foi baseado no livro de Laura Rilembrand e retrata a história real de um atleta olímpico corredor norte-americano de origem italiana, Louis Zamperini, que sofre um acidente de avião e cai em pleno mar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passa 47 dias no oceano e quando consegue encontrar terra firme é capturado pelos japoneses. Ele se torna prisioneiro em um campo de concentração japonês onde é confrontado e torturado pelo comandante militar do campo oficial Watanabe, um atleta fracassado que tem uma inveja e obsessão por Zamperini. Invencível é uma história edificante e inspiradora, mostrando o poder da resiliência, da determinação, da atitude otimista e da perseverança como meios e virtudes para se fazer um vencedor. Embora possa se discutir a personalidade, as atitudes e comportamentos do antagonista invejoso, opressivo e prepotente que daria uma outra aula, a gente prefere analisar a história sobre a perspectiva do prisioneiro herói, com o Angelina em foca. Zamperini venceu nas Olimpíadas de 1936 em Berlim, quando Watanabe também concorreu. A ironia é que a vida irá reuni-los mais tarde num campo de concentração, onde em uma guerra pessoal, o perdedor japonês fará de tudo para dobrar e humilhar o concorrente vencedor. Inquebrantável, esse é o título original. Assim é Zamperini, que aguenta o que pouquíssimos humanos sustentariam sofrer. Desde as várias semanas que sobreviveu, a deriva em mar aberto, até os reversas e torturas que enfrenta no campo de concentração. Certamente, graças ao seu espírito de atleta olímpico vencedor, o protagonista revela como manter a resiliência e não se dobrar, lutando contra gigantescos reversas, obstáculos e opressão. Sua mente afiada, sagacidade e força de vontade também são dignas de um herói olímpico. Zamperini sabe que, para sobreviver, precisa dar a volta por cima a cada queda dolorosa. Sabe que a resiliência significa recarregar a alma, o espírito e a coragem, emocionalmente vencer o medo. Ele reflete a atitude do resiliente que acredita que o sucesso acontece porque ele faz tudo para que a vitória aconteça. No seu caso, resistir é sustentar sua atitude de determinação, fé e otimismo. A frase que seu irmão lhe dirige no início, que é E seu instante de dor é ressaltado na última e definitiva prova que sofre, e está refletida na imagem do pôster do filme. A resiliência separa os vencedores de todos os demais. Pessoas resilientes possuem um espírito heróico. São pessoas determinadas e motivadas que não desistem facilmente, nem se canta de tentar alcançar seus objetivos e propósitos. É a capacidade de se recuperar de situações de crises e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista em situações difíceis, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Pessoas resilientes não se vitimizam. Sempre se responsabilizam sobre seus atos, erros e acertos. Pessoas resilientes possuem grandes projetos de vida e não é qualquer dificuldade que consegue colocá-las para baixo. Pessoas resilientes possuem conhecimento sobre si mesmo, sobre sua própria força, limitações e sentimentos. Pessoas resilientes derrotam a crise. E esse foi o resumo do filme de hoje, Reinante. Deixa aqui um comentário falando o que foi que você achou. Aproveita também e deixa um like, que isso me ajuda bastante. E me segue lá no Instagram, o link está na descrição. Então é isso, a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande abraço e tchau! 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 Tchau!